Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Mundo da Nostalgia. Começa agora mais um Na Minha Época. E o especial de hoje do Na Minha Época é sobre Chaves. Isso mesmo, por motivos óbvios, não podemos trazer o ator aí, né? Uma mesa espírita, talvez, onde ele vem aqui trocar uma ideia com a gente. Mas tivemos uma ideia brilhante, genial, de trazer dois atores maravilhosos que fizeram o musical do Chaves, ganharam prêmios, melhor ator, melhor ator coadjuvante. Os caras são brabos, sabe tudo que é. Meu nome é o Matheus Ribeiro e Diego Veloso. Valeu. Tudo bem? Muito feliz de estar aqui. Cara, em primeiro lugar, eu tenho um pouquinho de inveja de vocês, porque vocês viveram isso. Vocês são os personagens, é o Chaves e é o Kiko dentro do cenário, cantando as músicas. Vocês assistiam o Chaves quando era pequeno? Sim, eu acho que é muito difícil, né? Assim, eu acho que a maioria dos brasileiros assistiam o Chaves. De uma forma ou de outra, até porque teve uma época que passava muito no horário do almoço, então a galera ia almoçar e acabava assistindo. Mas vira e mexe, surge uma pessoa ou outra que não assistiu, assim, e tem o primeiro contato com o musical, que também é muito legal, né? Que doideira. E é impressionante como fica tudo parecido. Vocês acabaram de ganhar prêmios. Sim, vários. E é legal até falar isso, né? Porque a gente no Brasil está muito acostumado a trazer musicais de fora. E o Chaves foi um espetáculo, apesar de ser um produto mexicano, foi todo construído aqui. Então, o texto é nosso, tem algumas músicas originais, mas... Originais nossas e tem músicas do seriado também. A construção, enfim, cenário, foi tudo feito aqui. Então, isso é muito legal, porque a gente acabou de ganhar o prêmio Bibi Ferreira. Fomos o espetáculo que mais levou prêmios, junto com a Escola do Rock. Ele trouxe o prêmio. Ele trouxe. Ganhamos cinco. Melhor espetáculo, melhor espetáculo brasileiro, teatro musical. Que demais. Ganhamos Melhor Ator com o Advanti, com o Diego. Melhor Atriz com o Advanti, com a Carol Costa, que fez a Chiquinha. Aí eu ganhei Melhor Ator pelo Chaves. A peça é um sucesso, né? É melhor texto. E melhor texto, é texto original. E é muito doido, porque o Diego, você no espetáculo, você fica igual. Mas é tipo... Nem parecido, né? Muito igual. E o Kiko, pra quem não sabe, tem até uma curiosidade. Muita gente sabe, muita gente não sabe ainda. Quando ele foi atuar, né? O Carlos Villagran, ele não enchia as bochechas. Ele fazia aquilo com ar. E ele enchia com ar, ele falava com ar. No espetáculo, você usa algum enchimento? Nada. Não, segura aqui também. Segura aqui, faz tudo direitinho, como minha mamãe me ensinou. Você imagina, duas horas e meia. Segurando as bochechas. Vocês tiveram contato com eles? Você não, no caso, né? Mas você chegou a ter contato com o Carlos? Durante o processo da criação do espetáculo, os ensaios, não. Depois, a gente fez duas temporadas, uma em 2019 e outra em 2020, antes da pandemia. E entre, na safra, entre o Iato, entre as duas temporadas, eu tive o privilégio de conhecer não só o Carlos Villagran, porque ele estava fazendo um meet and greet aqui no estado de São Paulo. E a gente bateu uma papo, eu tirei foto com ele. A gente é realmente muito parecido. A gente ficou se olhando. Eu comecei a fazer o Kiko pra esse espetáculo com 29 anos, e ele começou a fazer Kiko com 29 anos também. Então, ele ficou olhando assim, ele falou, nossa, parece que eu tô voltando no tempo, porque a gente é bem parecido. Tem até uma foto nossa, um do lado do outro, assim, que a gente é igualzinho. Que legal, que demais! E conheci também o Nelson Machado, né? Eu tive a oportunidade de ver o dublador oficial do Kiko de todas as... Putz, que maravilhoso! Os episódios dublados de Kiko. É, mas a sua voz é muito parecida com a do Nelson também. Ah, mas ele me deu muita dica. Ele eu conheci no meio da primeira temporada, ele foi me dando várias dicas. Eu falei, cara, eu não consigo fazer esse arranhado que você tem. Ele falou, querido, fuma três maços de cigarro por 40 anos, pra você ver se sua voz não fica assim. Enquanto isso, faz seu trabalho que tá ótimo, tá bom, tá bom. Tá bom! É só fumar um malborão, né? É. Que você fica... Ah, mas foi por isso que você virou fumante, então? É verdade. E essa peça, ela é curiosa porque a gente acompanha, né, o Chaves, o Roberto, é muito difícil você ver qualquer coisa deles, assim, por causa dos direitos, autorais, até mesmo a Televisa segura muito, tava proibindo o SBT de passar. E como que vocês conseguiram o direito pra fazer o musical? Cara, a primeira coisa, acho que a gente tem que falar, a Adriana Deu Claro, que é a produtora do espetáculo. Que a Adriana, primeiro que ela, assim, ela foi muito corajosa, ela teve uma ideia de fazer o musical do Chaves, que já é muito ousado, porque a gente tá falando do Brasil, que é onde concentra o maior número de fãs do programa, né? E ela teve essa ideia há muitos anos atrás, ela ficou três anos tentando os direitos autorais, porque tinha que conversar com o Grupo X-Spirito, tinha que conversar com o SBT, tinha que conversar com a atriz que faz a Chiquinha. É. Então, eram muitos lados, assim, pra fazer dar certo o espetáculo e ela também não queria deixar de ter os direitos da Chiquinha, porque ter o Chaves e não ter a Chiquinha era muito complexo, assim. E depois de três anos ela conseguiu, e é uma equipe incrível, né? O Zé Henrique de Paula tinha acabado de ganhar o prêmio Shell de melhor direção, então era uma equipe muito boa, assim, e eu acho que eles foram no CERN, a Fernanda Maia que escreveu o texto, ela realmente, assim, ela tentou pensar com a cabeça dele como ele iria escrever isso. E tem um fato muito curioso que o assistente do Bolanhos de direção veio assistir os nossos ensaios antes da gente estrear. Caramba! Então, o cara que tava do lado dele, assim, a vida inteira, tipo... Que responsa, hein? É. Então, isso foi muito legal, porque ele se emocionou no... É, ele falou... Ele falou, Roberto teria escrito isso com certeza, ele tá orgulhoso de que aquele... Olha, eu tô arrepiadão, ó. É bem legal. Aí ele falou, é, parece que o Roberto escreveu. E é muito legal, porque o espetáculo, dando um pouco de spoiler, mas sem contar muito sobre ele, ele fala sobre o céu dos palhaços, né? É como se o Roberto estivesse chegando nesse céu, que fosse um céu diferente, onde só os palhaços vão. E aí, o... E ele falou também, o Roberto com certeza iria querer ir pro céu dos palhaços, sabe? E foi muito legal, porque ele deu muita dica também. Mas de engraçado, tô arrepiado, né? Ele acompanhou as gravações desde os anos 70. Sabia tudo, cara, sabia tudo. E é muito doido, porque na internet tem muita coisa, né? Tem muito... Mas também tem muita coisa que você não sabe, que é perdida. Tipo, eu lembro que eu assisti a série e o Bolanhos mexe muito os dedos da mão esquerda. Ele fica fazendo assim, não sei se vocês já repararam, mas quando forem assistir Chaves, ele fica mexendo muito assim, ó, ele fica fazendo isso. E aí, eu pesquisava, eu falei, cara, por que que ele faz isso? Porque quando você tá estudando pra fazer o personagem, tem que pegar os mínimos detalhes, né? É. E aí, eu ficava vendo, eu falei, por que que ele fica fazendo isso? Tipo, será que ele criou e tal? Aí, eu fui pesquisar na internet, aí tinha umas teorias, assim. A teoria que eu mais achei era que ele escrevia tanto, porque ele escrevia muito, né? Ele ficava muito tempo trancado no quarto dele escrevendo. E que ele escrevia tanto, que ele ficou com um tique de mexer o dedo. Aí, eu falei, cara, será que é isso? Aí, no dia que ele fez assistir nosso ensaio, ele perguntou, ele falou, uma dúvida, aí eu perguntei sobre o dedo. E aí, ele falou, e essa história não tem lugar nenhum na internet, ó. Tipo, eu acho que eu também nem falei, mas... Que eles foram gravar um episódio do Chaves e tinha uma arma de... Que tinha pólvora e tal, não sei o quê. E aí, na hora que ele foi dar o tiro, era uma cena dele com o Madruga. Na hora que ele foi dar o tiro, a arma explodiu na mão dele. E aí, abriu e tal, e levaram ele pro hospital. É, e ele se machucou feio. E aí, ele teve que passar muito tempo fazendo fisioterapia. E o exercício da fisioterapia era fazer isso. E aí, ele ficou com o Tic e levou pro personagem. E o Tic ficou, ele não percebia e fazia. Que loucura isso, porque... E é engraçado, a história do X-Spirito, né? A gente fala X-Spirito, pra quem não sabe também. Muita gente sabe. Tem muito fã assistindo, né? Esse protocolo lá. Tem muito fã assistindo. Mas, pra quem não sabe, X-Spirito não era o nome dele, né? É uma... É um pequeno Shakespeare, né? O Shakespeare-ito, né? Isso. O Shakespeare-ito. Começou com o Shakespeare-ito, né? Foi mudando pra X-Spirito. Foi diminuindo, diminuindo. Mas sabe o que eu acho muito doido? A gente, como ator brasileiro... Quanto ano você tem, Matheus? Eu tô com 27. 27 e... 31. 27 e 31. Eu tô com 32. A gente se questiona muito, né? Nossa, por que eu ainda não tô fazendo tanto sucesso? Por que ainda não tô fazendo muita coisa e tudo mais? Vocês já estão sendo reconhecidos e tudo mais. Mas o Roberto começou a fazer o Chaves com 41 anos. Isso, pra mim, é muito louco. Imagina você ter 41 anos e você, tipo, tá... Ai, meu Deus, não consigo... E aí, do nada, você cria um fenômeno. Que é um fenômeno. Não, ele nem era ator, né? Ele foi virando, né? Tipo, ele foi se colocando nos lugares e começou como redator, né? Tipo, e no musical até brinca com isso, que ele foi ser redator. Ele chegou um dia, tava precisando de trabalho e tal, tava tendo estágio. Aí tinha uma fila que era pra redator e outra fila que era pra... Eu não lembro. Eu não lembro. Era pra outra profissão. Era pra outra profissão, assim, ligada à televisão e tal, não sei o quê. Aí falaram... Ai, você seguiu o seu sonho, eu quero ser redator. Ele falou, não, era a fila menor mesmo, mas eu entrei lá. Sabe? Tipo, era a fila que tinha menos gente, eu fui pra redator. Ele começou a escrever a partir disso. É, e aí ele entrou, fez uma pontinha, a galera gostou. Não, isso é engraçado e tal. Ele foi crescendo, né? Dentro até que os programas viraram o que se tornaram hoje, né? O que vocês procuraram pra... Vocês ficaram assistindo Chaves, Chaves, Chaves? Ou vocês procuraram saber coisas mais pessoais da vida dele? Nós parecíamos crianças de seis anos com um tablet, assim, ou na nossa época, né? Com Game Boy. Não, a gente ficava falando... Tá, amigo, tô vendo aqui um... Nossa, esse episódio é muito bom, a gente pode fazer isso aqui. A gente estudava muito, né? Porque não é só o corpo dos personagens, né? A gente tinha que ter inflexão dos dubladores, se assemelhar ao timbre do dublador. Eu tive o desafio de fazer o Kiko e a voz do Nelson Machado, que é bem específica, mas foi só um dublador. Mas o Matheus e a Carolzinha faz a Chiquinha tiveram vários dubladores, né? Que dublaram esse personagem. O Chaves fez três ou foram quatro, é. Não, e tem um negócio muito doido, porque... Por exemplo, eu lembro quando eu fiz a audição pro Chaves, aí eu tava assim, nossa, quero muito fazer, quero muito fazer. Aí na hora que eu peguei, eu falei, meu Deus do céu, vou ter que fazer o Chaves. Porque, tipo, a galera é muito fã e eu nunca fui de imitar nada. Eu falei, meu Deus, tipo assim, vou ter que fazer. E, assim, é muito delicado, né? Assim, as pessoas já vão esperando uma parada muito específica. Então, pra gente errar, pra gente fazer uma coisa que as pessoas não gostem, não se sintam representados. E eu lembro quando a gente começou a ensaiar, que a gente postou algumas fotos de divulgação, os fãs, eles sabem tudo. Então, tipo assim, ah, eu gostava mais do Corrimão de 37 do que esse Corrimão de Nananã. Tipo assim, eles sabiam o Corrimão da Vila. É muito o número de listas. O número de listas da minha roupa. Eles sabiam tudo. Mas o que é legal também, porque eu lembro uma vez que eu tava assistindo, a gente lançou um vídeo na internet, eu comecei a ver os comentários. E eu tentava participar de tudo pra entender. E aí eu vi lá um fã falando assim, cara, eu achei que o gorro dele tá muito grande, as orelhas. Aí eu falei, será? Aí eu tava achando um pouquinho, mas eu falei, será? Aí eu comecei a catar um monte de fotos, eu vi, hum, tá grande mesmo. Aí eu levei, por conta de um comentário de um fã na internet, eu levei pra equipe. Aí eu peguei e falei, gente, ó, tá desse tamanho, se for desse tamanho. Então, hum, realmente, aí eu mostrei as fotos, diminuíram. Estou ajeitando. É, mas a parte do estudo, a gente teve que, eu pelo menos me baseei por muita coisa, assim, eu falei, tá, vamos fazer o Chaves. Eu falei, vou do começo. Aí eu comecei a assistir do episódio 1, que saiu. O episódio 1 é que ele tá com aquela roupa toda diferente, tem uma droga, tem uma camisa amarela, né? Ele tá com o umbigo pra fora, a calça aberta. Eu não fechava, calça, era aberta, é, o Chaves. Parece um pinguço com a barriga velha. É, então eu comecei a ver, realmente, do começo, pesquisar a vida deles, né? Tipo, ler os livros, tem uns livros bem legais. É. Tem um livro do... Tem um livro também que é, tipo, um diário dele, né? Um diário do Chaves. Ah, isso é legal. Então isso é bem legal, cara. Que a visão do Chaves, do personagem, descrevendo todas as pessoas da vida. Porque tem uma coisa na internet que eu já li que gravaram os episódios duas vezes, né? Tanto que tem vários episódios que são diferentes, com atores diferentes. É o mesmo episódio, mas é com atores diferentes, com coisas diferentes, assim. Tipo, por exemplo, a Pathy, o episódio que tem aquela Pathy, que ele se apaixona pelo Ursão. Tem duas atrizes diferentes que gravam o mesmo episódio. Então isso foi acontecendo ao longo da série, de mudar a roupa dele e tudo mais. É, é muito tempo, né? Então eles foram adaptando as coisas, mudava e era tudo muito... Era muito simples, né? Tipo, assim, o cenário era aquilo e ficou. Nunca mais eles falaram, não, é isso que funciona, vamos manter, virou um sucesso. E foi mudando muito. Por exemplo, tem uma coisa que eu acho muito, muito legal deles. Eles estavam muito ligados em tudo, assim. O Bolanhos era muito esperto em tudo. Quando ele criou a Pops, por exemplo, que é a sobrinha da Dona Florinda, é porque a Chiquinha tava grávida, teve que sair pra fazer a série. Então sempre que alguém precisava sair, ele tentava criar um personagem novo e inserir na vila. Sim, sim. E a Pops era a fanha. Sim. E aí o que aconteceu? Ele... Eu tô falando pra ele, eles devem saber, tá? É, está lá, sei, né? E aí o que aconteceu? Quando ele fez fanho, um cara na rua falou, ó, eu vou parar de assistir o Chaves, porque meu filho é fanho. E aí ele nunca mais fez. No Brasil foi o contrário. Pra gente se manter, se manter. No Brasil, lá o primeiro episódio ela era fanha e os outros ela não era mais fanha. E aqui no Brasil, o primeiro ela não é fanha e o resto ela é fanha. E aí o cara falou isso e ele ficou muito mal, né, o Bolanhos? Tipo, meu Deus, a criança tá sendo zoada. Ele falou, era uma coisa que era pra trazer felicidade. Ele era muito preocupado com isso, né? Trazer felicidade pras pessoas e... E aí ele ficou triste. E é isso, então a gente teve muitas referências, né? Vários dubladores. Então, aí a gente assistiu os episódios originais também, né, deles falando em espanhol. Só que a gente falou, cara, o brasileiro não tá acostumado com a voz. E tem coisas diferentes. Eles são acostumados com a dublagem. A gente tava ouvindo aquela voz da dublagem. É estridente a voz deles, né? É bem... É muito específica, né? Tinha até crianças de um ano, dois anos que iam assistir, não entendiam nada, né? Mas quando a gente saía, tava sem figurino, sem nada. A gente fazia a voz e eles procuravam. Eles tinham a referência do dublador. Porque eles ouvem muito em casa, né? Agora se fizesse em espanhol, ia se perder. Quando vocês fizeram a primeira vez no cenário, tipo, vocês ficaram... Caramba, tô muito dentro da vila nas fotos. E foi no SBT. Foi no SBT. O SBT ainda tem esse cenário? Eu não sei. Porque quando a gente estreou, o SBT ainda tava passando os episódios. Eles ainda tinham direitos. Acho que foi em 2020 que eles perderam e não podiam mais passar. E aí eles remontaram todo o cenário porque nós fomos tirar fotos... Caracterizadas. Caracterizadas. Foi a primeira vez que a gente se viu vestido, né? Que a gente ficou tipo, caramba. Na verdade, eu me vesti pras fotos também. Ah, você já tinha tirado a foto, né? É, mas foi muito doido, assim. E na verdade é uma surpresa também, né? Porque quando eles começaram a pensar na série... Eu sou muito mais novo, né? Que o Bolanhos. Ele começou a fazer, como você falou, ele já tinha mais de 40 anos. Então, quando realmente foi teu espetáculo, eu não sabia o que eles iam querer pegar, né? Mas isso foi também uma conversa deles. Porque eles falaram, cara, o Bolanhos tinha um físico muito legal. Mas pra pegar uma pessoa... Uma coisa também é pegar um ator de 40, 60 anos pra fazer uma peça de quinta a domingo, tendo que pular do barril, sair do barril, fazer coreografia. É complicado. Então foi muito louco, é. É difícil. É uma elasticidade enorme, assim. Cara, é muito cansativo. A cara vai fazer e tem a pose da... E cara, cansa, viu? E cansa, viu? E ele só... Sabe que ele só parou de fazer o Chaves? Porque ele começou a ficar muito idoso, cara. Tanto que no final ele só tem cenas na escola, porque ele ficava sentado. Porque ele tava muito cansado já. Ele só fazia cenas na escola. É triste esses últimos episódios, porque ele já tá bem velhinho fingindo que é uma criança. Os fãs fervorosos vão saber dizer aí nos comentários, mas eu acho que Chaves foi até 92. Cara, é muito tempo. Foi dos anos 70 até 92. O Carlos Villagran, que fazia o Kiko, ele só fez seis anos de todo esse período, dessas três décadas aí. Então o que a gente consome mais aqui é justamente esse período, né? É... Ele foi fazer no México, né? Então, a gente nunca sabe qual foi a treta. Rolou alguma treta. Ele era namorado da Florinda, Mesa Garcia. Ele foi namorado antes. Antes, teve todo um rolê desse aí. E ele já deu depoimentos falando em entrevistas que ele, que o Bolanho se sentia um pouco ofuscado, porque ele tava fazendo bastante sucesso, tava pegando muita publicidade. É, o Kiko é muito sucesso. É, o Kiko é muito sucesso também. E tinha essa questão também, né? De quem era o personagem. Tipo, porque ele criou, mas os atores também tiveram trabalho de construção de personagem. Então tinha essa... Ah, e o Bolanho tinha isso com essa coisa. Os personagens são meus, né? Exato. É, tipo... Porque o Kiko, eu lembro que ele saiu pra fazer um programa no México. É, ele fez no México, depois ele fez aqui na América do Sul também. E até o Seu Madruga foi com ele. E depois do Seu Madruga se arrependeu, voltou, né? E cara, eles eram um fenômeno. Eu não sei se tem foto aí, mas depois a gente manda pra vocês. Deles chegando em cidades, assim, com polícia ao redor deles. Tem uma história, inclusive, que o assistente dele contou pra gente. Que os fãs derrubaram uma vidraça do aeroporto. Caramba. Tipo, a galera batendo na vidraça, querendo tirar neles. Tem foto deles em cima de ônibus, assim. Não, de um negócio de corpo de bombeiro. Apocalipse zumbi. Apocalipse zumbi. Apocalipse zumbi. Uma galera em volta. Uma galera tentando subir em cima. Eles viraram um fenômeno, assim. Eu sei que eles lotaram o Madison Square Garden. É. Lotavam estádios, tipo, bizarros. Iam de jato pra um lugar, pro outro. Porque ali, a princípio, a relação era muito sadia, né? No começo, tudo. Pelo que eu pesquisei, a relação deles era muito sadia. E eles viraram os problemas quando entraram esses direitos de imagem. Tanto que a Maria Antoneira de Las Neves, que faz a Chiquinha, só ficou esperando o momento de dar a bobeirinha. Pra quem não sabe, ela detém hoje os direitos da Chiquinha porque o Roberto Bolanhos esqueceu. É. Ele esqueceu de renovar a concessão do personagem. Ela foi muito rápida, né? Assim que acabou aqueles direitos ali, ela já renovou na hora que eles foram renovar. E é dela até hoje, né? Ela é a única que tem. O grupo de espírito e ela não se falam. E o nosso espetáculo conseguiu. A produtora conseguiu fazer com que eles se falassem e permitir a utilização da... Tanto é que o desenho não tem a Chiquinha. Esses bonequinhos promocionais que a gente vê em redes de fast food não tem Chiquinha. Não tem, nunca tem. Porque não tem o direito. Você tem que falar diretamente com ela, né? Poxa, que difícil. E tem uma coisa muito legal também de falar, né? Que o nosso espetáculo foi o primeiro autorizado pelo grupo X-Espirito. É o primeiro espetáculo oficial deles. Que eles têm toda uma questão, assim, realmente de zelar pela imagem do... Proteção grande, né? É, eles são muito criteriosos, assim. Aí vieram pessoas do México pra assistir o espetáculo, pra ver. E aí mandavam... É porque eles são muito, realmente, bem zelosos. Tanto que lá, eles contaram pra gente que não se deixam... Eles não gostam que atores se vistam de Chaves. Eles não gostam que as pessoas fiquem pra zelar pela memória do Bolan. Então, é muito legal pra gente, a gente saber que nós somos os primeiros, depois os originais... Autorizados. A ter autorização pra fazer esses personagens, né? E o filho do Bolan veio assistir a gente. Ele veio assistir a gente na estreia. Nossa, ele chorou. Ele veio, ele veio. Meu Deus, cara. Eu tô com muita inveja de vocês. Foi na estreia, né? A gente tava se tremendo, né? Cara, você não tá com muita inveja, cara? Eu tô com muita inveja. Ele veio, ele chorou. Tem fotos do Matheus com ele. Não, tem um momento... Eles são parecidos. Tem um vídeo na hora que a gente chega dele olhando, assim, tipo... Ele para e fica olhando, assim, tipo... Como se fosse vendo o pai dele, né? Ele participou de vários episódios também. Ele cresceu vendo isso, né? Ou o filho do Bolan participou de... Ele participou de vários episódios, não do Chaves, mas do Chapolin. Ah. Tem várias participações dele, de... E é engraçado, porque o Chaves e o Chapolin... A gente um dia vai fazer um especial Chapolin aqui, né? Porque eram os mesmos atores, era a mesma coisa, né? E é muito doido isso, porque, tipo... Eram outras pessoas, mas eram as mesmas pessoas. Isso é muito surreal. Uma coisa que eu acho muito engraçado... Era quando, tipo, aparecia o Nhonho com seu barrigo. Sim, sim. E tal. Isso eu sempre achei muito engraçado, as coisas. O episódio preferido de vocês? Cara, o meu, eu acho que é o que eu mais vi. Eu só não vou lembrar o último nome, que é o Cavaleiro das Mil e Uma Encrencas. Eu acho que é isso. Que é um episódio que o Chaves... Enfim, ele acha que é um cavaleiro. Ele fala... Ele fica falando milhões de coisas, sabe? Ah, dá vassoura que ele... E aí a galera acha que ele tá louco, porque ele começa a falar com as portas. Fala, Chaves, você tá doido? Ele, eu não tô doido. Ele fica, tipo... Ele fica falando... Ele brinca, Gaspar, o Kiko... Aí ele começa a discutir com o Kiko, o Kiko entra... É, porque ele tá sempre discutindo com alguém. Ele tá falando com Madruga. E aí o Madruga entra, ele... Não, eu sou o Cavaleiro... Nervoso... Fica falando 10 mil coisas. Ah, é o do banho e do balde. Cara, eu amo esse episódio. Não querem jogar água gelada nele. Eu amo. E eu assisto ele todas as vezes antes de começar o espetáculo. Eu vejo um pouquinho dele. Ah, esse é maravilhoso. Eu amo esse episódio. Esse é muito legal. Qual que é o teu? Eu não sei o nome do episódio. Desculpa os fãs, mas eles vão... Ah, na hora eu vou colocar lá. Gente, é muito, é muito. É que são muitos. É que são os nomes bem aleatórios. São 295. É, mas é um que eu sempre assistia também antes do espetáculo. Até mesmo colocar a minha voz no lugar pra fazer o Kiko. Que é o que ele faz. Opa! Opa! É o Buância Besta! E o Edi botou esse... Os atropelamentos. É o do atropelamento. Aí a minha voz já fica no lugar. E é muito doido isso, né? Porque a gente pega umas coisinhas, né? Tipo, tem um outro episódio que ele fala... Feito no México. E eu ficava repetindo essa frase também, sabe? Que era de um outro episódio. A gente pega umas coisinhas pra gente encaixar. É legal falar que a direção de toda a equipe criativa, eles falaram... Nós não queremos cópias. É, isso é verdade. Nós não queremos covers dos personagens. Nós queremos atores que consigam se aprofundar neles. E dar a sua versão, a sua interpretação daquele personagem. E aí, do nada, soltam umas nuances que você fala... Caramba, eu lembro de tal episódio. Eu lembro disso daquele momento. O Zé é um diretor incrível, né? Então, ele falou assim... Gente, assim, a gente já viu o que vocês conseguem fazer na audição. Vocês trazem coisa. Então, assim, se a gente for fazer uma imitação... Tem um monte de gente imitando eles. Só que se a gente for fazer uma imitação, a galera vai olhar e falar assim... Ah, legal, a imitação deles. Isso não vai chegar na plateia. Ele falou assim... Então, assim, a gente tem que ter essa casquinha, né? Como ele chamava, a casquinha. Mas o principal que a gente tem que entender é essa parte de trás. Quem são esses personagens? Como que... O quão humano deles existe dentro da gente e que a gente tem que trazer também. Porque é isso que vai se conectar com a plateia. E, cara, eu já trabalhei com muita gente incrível. Trabalhei com Cláudia, Miguel, Heloisa Pericei, Lúcio Mauro. Mas muita gente dá comédia. Mas eu nunca vi uma peça para as pessoas rirem tanto e se emocionarem tanto. É porque o Chaves tem uma coisa tão simples nele. Ele tem umas piadinhas tão limpas, né? Não tem piada... Primeiro que já não tem piada de duplo sentido, né? Acho que esse é o principal pulo do gato. Você não vê nada de conteúdo sexual. Sim, total. Nada, nada, nada. Das piadas mais simples. Até o Chapolin tem uma piada que eu adoro. Que eu conto para todo mundo que ele fala. Que ele está algemado, assim. O cara quer matar ele. Ele fala assim... Ah, eu queria comemorar o meu aniversário em setembro, mas não vou poder. Aí a dona família fala... Por quê? Ele fala... Por que nasci em março? Tipo, é um negócio tão bom... É tão bom, mas é muito bom. É muito incrível. É muito bom. E eu sempre achei muito curioso tudo, como a vila é feita. Porque o Chaves, né? A gente fala o Chaves do... É o Chaves. Lá é El Chavo del Ocho. Porque primeiro passava no canal 8. Depois mudou para o canal 9. E aí eles deram um jeitinho de falar... Ah, é o do 8, é o número onde ele mora. E eu já li várias teorias que ele morava com uma senhora. Isso. Tá nesse livro, inclusive, do... Esse livro tá lá. É, que teoricamente ele fala que ele nem mora no barril. Ali no barril ele só passa o tempo dele. É um sonderijo no barril. É, e essa senhora, ela falece. E aí ele fica meio que sem casa. Então ele vira meio que esse garoto de rua. Mas ele acaba dormindo na casa dessas pessoas da vila. Então tá sempre dormindo na casa de alguém, assim. Tipo... Porque na série não mostra isso, né? Mostra ele sempre dentro do barril. É, mostra só dentro do barril. E, cara, ficar dentro do barril... Eu ficava algum tempo dentro do barril, né? Na peça. Um tempo, né? É, tipo... Eu ficava 15 minutos lá agachado, assim. Então até mesmo essa coisa da idade, né? Do ator, eu ficar... Cara, o Bolanhos era guerreiro, assim. Porque, cara, imagina o tanto de episódios que eles gravaram. Tudo bem que lá tem corte e tudo mais. Mas na peça eu ficava um tempão, assim, dentro do barril. Tanto que eu botei uma almofadinha, umas coisas pra ficar um pouco mais confortável, assim. E eu ficava ouvindo. E a peça era tão engraçada que eu ria igual. E as coisas que você falou era da simplicidade. É muito doido. Porque eu sou um ator muito físico, assim. Eu gosto muito da comédia física e tal. E aí, quando você vai ver o seriado, você começa a ver como é realmente... O Bolanhos, ele tinha um humor... Cada um deles tem um humor muito específico. É um humor muito específico. E, cara, às vezes eram as sutilezas. Tem episódio que o Bolanhos tava só assim. E você começa a rir, dar a olhadinha dele, assim. São coisas mínimas. Então foi muito legal entender esses tempos. Eu acho que a gente aprende muito, né? O medo me move muito. Então, quando eu fui fazer, eu fiquei com muito medo. Eu falei, caraca, eu vou fazer um personagem que a galera ama e tal. Como é que vai ser? É muito querido, né? Eu não conheço uma pessoa que falha. Ah, eu não sou muito de Chaves. Eu não conheço ninguém. É algo meio que sagrado, sabe? É como se você, sei lá, pra quem é católico... Você vai fazer uma peça falando na história de Jesus Cristo. Você vai falar, não, isso é um absurdo. Você não pode tocar nisso. É algo sagrado. E a gente tinha esse receio, mas a gente foi bem acolhido, assim, por todo mundo. E tá muito no subconsciente. Então, por exemplo, às vezes a galera nem sabe que ele faz isso na mão. Mas se eu não fizer, a galera não tá faltando alguma coisa. É, mas é muito louco. Sabe? A história é muito boa de saber. Essas curiosidades de bastidor é o que eu fico mais impressionado. Por exemplo, tem algumas que eu sei que é o Chaves. Ele amava sanduíche de queijo e presunto. De presunto. Só que ele só comeu duas vezes. Não mostra ele comendo toda hora. Ele sempre quer, né? É, ele só come duas vezes. Então, tipo, por exemplo, um ator que é famoso no Brasil. É o Hector Bonilla, por exemplo. Ele só apareceu em um episódio lá. Em um episódio. E aqui... E a gente lembra. Ele é um fenômeno. Que doideira, né? Essa repetição de a... A Bruxa do 71. O número dela é 71. Porque ela começou a gravar em 71. E a série começou a ser rodada em 71. É por isso que ela escolheu a Bruxa do 71. E, cara, a Bruxa do 71 era linda. É. Ela era, tipo, modelo. Ela era linda. E justamente foi esse lugar. Tipo assim, quiseram colocar... Tirar ela desse lugar da beleza e colocar num lugar. E é engraçado também. Porque o Satanás tem hora que é gato, tem hora que é cachorro. Então tem gente que fala assim... Não, mas é gato. Aí a gente fala... Não, mas é cachorro. Aí você vai ver a série. Ele muda. Tem episódio que é gato e episódio que é cachorro. Tem um que eles entram na casa dela. Que é... É. E tem um que ele chuta a caixa. Que ele chuta o cachorro, né? Que é o episódio que ele é o cachorro. É verdade. Nossa, se você não tivesse falado, eu nunca tinha parado pra pensar. São três décadas, né? De gravações. Então eles estão fazendo... Assim como a gente já teve, por exemplo, Chiquititas dos anos 90. Chiquititas agora, Carrossel. Ele estava utilizando a fórmula que deu certo lá pra uma nova geração. Ele só foi formulando. E pra gente chegou... Chegaram os episódios muito recortados, né? A gente via momentos... Num dia a gente assistia um episódio que tinha o personagem do Kiko. E no outro era só no restaurante, que já não tem Kiko. Você vai ver que no restaurante não tem Kiko. A Dona Florinda está lá trabalhando. E o Kiko foi morar com algum familiar Kiko. Com as tias, né? E eles repetiam muitos episódios, né? Tem episódios que nunca foram passados no Brasil, por exemplo. Isso é maluco. Eu tenho um box do Chave de DVD. Que tem um monte de episódios que nunca passou aqui. É. Que a Televisa nunca liberou. E é meio doido, né? Porque você vê ali tudo acontecer. Tem o... Pô, tem o... O último episódio do Kiko foi o de Acapulco. Que é uma música até triste, né? Que ele... A música fala... Prometemos... Prometemos despedirmos sem dizer adeus jamais. Aham. Tipo, é tipo uma cumplicidade. Ele, ó... Pô, você está indo embora. Beleza, mas... Eles ergueram esse negócio juntos, né? Tipo, então deve ser um negócio muito doido. E muitos anos gravando. Imagina, né? Se despedir de alguém, assim. É, tem muita curiosidade que eu gosto. Quando o Seu Madruga estava com câncer, né? O Dom Ramon. Engraçado. Porque você sabe o que chama Seu Madruga? Nem eu sei o que chama Seu Madruga aqui. No português, eu não sei. Porque lá é o Dom Ramon, né? O Ramon é presunto. O Ramon é presunto. É engraçado. Seu presunto. Seu presunto. Não ia ficar bom, né? O Seu presunto aqui, né? Eu ia ficar muito bom. Seu presunto. É melhor o Seu Madruga. É melhor o Seu Madruga. Ele trocava, né? O Rondamon lá, né? É. Ele trocava. E é muito louco, porque quando ele estava para morrer, o Edgar Vivar, que é o Seu Madruga, foi lá no hospital falar com ele. Tipo, estava pronto a morrer, internado. Aí o Seu Madruga falou... Aí o Dom Ramon falou para ele. Falei que eu não ia pagar o aluguel. É, essa história. E também o Kiko, o Carlos Villagran, conta uma que ele foi lá também falar com ele. E aí ele falou, ah, eu não vou aguentar muito tempo e a gente vai se ver. Aí o cara falou, lá no sério, ele falou, não, não, no inferno. Ele conta as histórias que eles tinham, isso, que eles se zoavam muito. Sim. E eu adoro que tem episódios que vai ao ar com erros de gravações. É, eles rindo, eles rindo. Eu adoro o episódio, tipo, a festa da boa vizinhança. Ah, sim. Eles constroem um palco. Então, eu acho que já... Volta o cão arrependido, né? Ficou... Cara, e tem isso na festa? Tem, tem. É muito legal. Mamãe, querida! É, a apresentação deles, é. A galera faz... Cara, e tem uma sacada na peça que é muito legal. Também é um spoilerzinho, assim, mas ela não começa com a Vila do Chaves. Ela começa com uma outra coisa. Tem gente, inclusive, vai ver e fala assim, uai, mas é o musical do Chaves? Chaves aparece quase 50 minutos depois. É. A gente só aparece muito tempo depois. É, tipo, uns 40 minutos depois. Então, a galera fica assim, ó, meu Deus. Aí tem uma hora que eles esquecem, que é, tipo... Eles começam a assistir aquela outra peça que não parece que é o Chaves. Aí na hora que levanta e que aparece a Vila, parece assim, às vezes... Tem dia que parece estádio, assim. Parece que o time entrou, fez gol, sei lá. Porque a galera... Tipo, às vezes... A gente ficava parado, hein? Tinha gente que chorava. E eu dentro do barril, só vindo, né? Tipo... É porque ele era o último a entrar. Eu com câimbra dentro do barril, todo dolorido. Cara, mas era muito doido, é. E tinha gente que já se emocionava ali. Tipo, na entrada da Vila. Valeu, acabou, pode acabar a peça. Vocês chegaram aí no México, numa televisão da Vila, não? Não, não. Tem vontade de... Inclusive, chama a gente aí, galera, o Chaves Ferito. É, tem que ir. Cara, eu tive uma experiência muito doida, assim. Eu fui com o Rafael Portugal pro México. E a gente muito empolgado. Fomos gravar na Vaia, tipo, lotado, assim. O negócio dentro de um dos estúdios da Televisa. A gente foi, tipo, cheio de jovem, assim. Puta, mano. Quando a gente começar a cantar um Que Bonita Sua Roupa, eles vão... A loucura, né? Tipo, os brasileiros... E a gente cantando, todo mundo meio... Não, não conhece a música? Não, não, não. Porque o Chaves é tipo o Nossos Trapalhões, né? Que verdadeira. Bombou lá atrás, aí veio isso dissipando. É, dissipando hoje ninguém mais... Já foi absorvido, né? Já foi absorvido. É louco pensar que hoje o Chaves passa mais do que os Trapalhões, né? Tipo, o Pará do México aqui passa mais... É um fenômeno de audiência. É impressionante como as pessoas assistem. Você vê os views de episódios do Chaves no YouTube? Cara, é muito. A galera consome em tudo quanto é lugar. O Multishow também começou a passar, então... Bomba demais, Chaves. Chaves. É, a carta na mão do Silvio Santos, sabia? Sempre que um horário tá caindo... É, total. Ele botava o Chaves e sabia que era da Santa. Pode pôr o Chaves aí, que o Chaves funciona. É. O Chaves dá certo. Os mesmos episódios. O tanto de gente que vinha de fora assistir. Tinha gente que ia fantasiada pro musical. É, eu tinha assistido musical. E muitas pessoas que eram daqui da região assistiam oito, nove, dez vezes. Eles não descansavam. Tinha duas sessões sábado e domingo. Eles assistiam a da tarde e a da noite. E, cara, criança também. Tinha criança que ia e pedia pros pais. Teve pai... Quem que era? Ah, esqueci o nome dele agora. Enfim, teve... Ele falava, cara, eu tô tendo que vir com meu filho todo final de semana pra ver o Chaves. E a criança fica apontunando e o pai tinha que ver. E, às vezes, era criança que nem conhecia a peça, sabe? E a gente vê a criança emocionando também no final. É muito louco. Mas é muito gostoso. Eu acho que o SBT é um canal que tá acostumado a passar coisa pra criança. E a molecada fica lá e vai puxando o Chaves. E o Chaves é muito atemporal, né? Ah, sim. É muito. Vocês não têm essas vontades. Eu, por exemplo, desde pequeno, eu quis ir naquele hotel de Acapulco. Que, inclusive, teve uma chuva recente. Vocês viram isso? Teve uma chuva que destruiu uma parte do hotel. Sério? É. Eu fiquei bem tenso com isso. Que doideiro. Porque eu sempre tive vontade de ir naquela portinha que ele fica rodando. Aí você fica... É bem bonitinho também, né? O Chaves tinha uma coisa meio... De emocionar, né? Tanto o Natal na Casa do Seu Barriga. Que era um episódio que foi gravado porque tava reformando a vila. Sabiam disso? O episódio que ele vai embora da vila. Lembra, amigo? Também. Esse é muito emocionante. Que é o do Seu Furtado. Ah, aquele roubo. Que ele faz a... É, que todo mundo fala que ele é ladrão. Ladrão. E ele vai lá todo tristinho. Ladrãozinho. Esse é super triste. E aí ele pede pra Deus, enfim, alguém iluminar a cabeça de quem roubou pra ele... Então aí o Seu Furtado vai lá e devolve, né? Não, é a parada da fome, às vezes. Tipo, que também a gente traz lá no musical, né? Tipo, ah, Chaves, o que que você... É... Mas o que que você tem, Chaves? Aí ele fala, tô com fome. O que que você tem? Eu tenho fome. Todo mundo... Aí todo mundo dá uma... Tipo, cara, é... Começa o violino. E a gente tava... Antes de vocês chegarem, a gente tava aqui conversando sobre as músicas que passam no seriado. São só músicas incríveis, tipo, a do seu... A do Professor Girafales com a Dona Florinda. A música do Vento Levou. Exato. Tipo, tem umas coisas bem clássicas, assim, que você... Tem. Tem uma que é o... Que é uma música famosa pra ele que ele toca. É muito raro também. Esse episódio passa com pouca frequência no Brasil. Mas é o... Quando me dices em segredo que me querem... A música do... Cavarrinho, né? É. É, do casal. Que é do Professor Girafales com a Dona Florinda. Quando eles estão se separando. Tem vários. Que ela vê a cara dele no balde de árvore. Gente, essa, essa é. E ele olha lá pro... Essa, essa é. Esse episódio é muito bom. Porque... Ele vai se aconselhar com o seu madruga. Ele vai se aconselhar com o seu madruga. Ele começa a se declarar com o seu madruga. E ela tá ouvindo na janela. O que é isso? Ele quer o seu madruga, cara. Então tem uns episódios muito doidos, né, cara? É, uns doideiros. Sim. Caraca, cara, bicho. Eu tô achando muito incrível. Eu acho que deve ser muito legal a vida de vocês. inserida nisso, né? A gente tá tentando falar com algumas pessoas. Vou até dar um spoiler aí pro pessoal de casa. Que a gente tá falando com o Esteban, que é filho do... Que é filho do seu madruga. Eu vou até mostrar uma mensagem que ele mandou. Cadê? E eu queria muito... Olha, ele falou. Olá, Victor. Desculpa que não escutei teu mensagem antes. Creo que amanhã não posso. Seria, creo, 10 da manhã de México. E eu tenho classes por la mañana. Classes de inglês. Então, podemos planeá-lo bem, com calma. Outro dia, com muito gusto, tu me dices. Ok? E a gente vai entrevistar aqui o filho do seu madruga. Vai ser mais. Vai ser emocionante, né? Vai ser mais. Com certeza. Porque a gente, imagina. Infelizmente, o seu madruga não pode. Mas a gente quer muito trazer essas pessoas. A gente quer trazer o Carlos Villagran. O dia que o Carlos Villagran vier, eu vou tentar te chamar. Não, eu chamo. Eles estão sempre no Brasil. Sim, eles estão aqui direto. Eles estão sempre aqui. Porque o brasileiro consome demais. Demais. A gente sabe muito sobre eles. É o que mais consome. A gente, hoje em dia, é o maior público deles, hoje em dia, o Brasil. Mais do que lá. E eles vindo pra cá, eles vêm aqui dois dias, fazem um meet and greet com duas mil pessoas. É um saco, é um saco. Uma etapa energética. Força aqui. Beleza, volta pro México com a mala cheia de dinheiro. Fica lá de boa, tranquilo. E ganha o dinheiro. Ganha uma puta grana. O brasileiro paga. A galera é muito forte. O meet and greet que eu fui, eu fui em um dos três que ele fez em 2019, quando eu conheci ele. Eu fui convidado pela produção e tal. Ele me chamou no palco. Foi super legal. Conheci ele separado. Você foi fantasiado? Não, não foi. Não foi, não foi. Não, mas eu fiz a bochecha do lado dele e ele ficou olhando assim, cara, ele me ensinou dancinha. Ele me ensinou várias coisas muito legais, assim, de... É. Bye-bye! E a galera tava pagando quase 300 pau pra tirar uma foto, assim, de 10 segundos. Acabou, era, tipo... Então, cara, ele... Pra eles, eles são rock stars aqui. São os Beatles aqui. Eles chegam... O amigo foi do meu... Saiu do Rio de Janeiro, veio pra São Paulo pra conhecer. Tipo, a galera é muito fã, assim. É. Tipo, é. Não, eu não sei qual seria a minha reação. Primeiro que eu já acho incrível é você estar no cenário, né? Eu já acho incrível estar com vocês que representam eles. Imagina estar com os originais. É. É muito doido, assim. Mas eu acho que... A peça vai voltar. Se Deus quiser. Se Deus quiser. A peça vai voltar, né? Pessoal, vai vacinando você. 40 anos em cartaz. É, isso é o lado bom vocês poderem, né? Exato. Porque você ainda tem mais uns 50 anos pra fazer eles e tá tudo certo. É. E, cara, tem uma parada muito legal também que a gente foi o único espetáculo de teatro musical indicado ao prêmio do humor do Fábio Pochá. É. Fomos indicados em várias categorias. Direção. Isso é legal. Espetáculo, performance. Eu, Diego e a Carol também. Nós três de novo. Fomos indicados em melhor performance. Isso é muito legal. É. E ganhamos o melhor espetáculo de comédia. É. Olha que top. E o prêmio do Fábio não é um prêmio que você entra lá e... Não. Tipo, com todo respeito. Eu amo risadaria e tal. Já fui finalista três vezes. Mas quem decide são os comediantes. É a gente que vota no do Fábio. Tem uma banca especializada. Tem júri técnico de cada uma das áreas. Assim, não é só... Porque apesar de ser um musical, acho que o cerne dele realmente é a história. É a interpretação, né? Tipo, as músicas estão lá pra embasar tudo aquilo. Porque o próprio seriado tinha muita música, né? Mas a gente ficou muito feliz. Porque não é sempre que um musical, ainda mais criado no Brasil, é indicado a um prêmio específico de humor. Onde estão todos os espetáculos de humor concorrendo. E a gente ainda levaram o melhor espetáculo. Assim, foi uma conquista muito legal, né? Pra todo mundo. Ficou muito feliz, realmente. É, e a Vila do Chaves tem umas coisas que são muito engraçadas. Até porque, tipo, o Seu Madrugal, ele mora aqui no 14 e tal. Tem a WJ do 71. Mas não faz nem o menor sentido. Nem o menor sentido, o menor sentido. A Dona Florina tá na frente. E tem uma lá em cima, que ninguém sabe o que é direito. A Pathy já morou ali, né? É, a Pathy morou lá. Mas ela morou também, tipo... Ninguém fala quanto tempo ela morou ali. Parece que ela passou dois dias e... Que a tia dela, é. Aquele cabelão bem 70, assim. Não, mas esse é o episódio que gravavam duas vezes. Tem duas atrizes diferentes. Sabe o que dá a impressão? Que, tipo, gravaram o episódio piloto. E botaram ele no ar mesmo. Ah, vamos botar os dois? Sim. A gente não tá nem aí. Eu acho que é o esquema do remake que eu falei, tipo, da Chiquititas, que tem... 20 anos depois eles montam. Eles falaram, bom, deu certo esse formato, vamos fazer. Quem tá disponível? Ah, você não pode? Então vem você. É tipo isso. E eles não tapam no buraco, né? Uma tá grávida, põe uma outra personagem feminina infantil pra... E cara, e o Bolonhas também, eu acabei de lembrar, ele também era muito chato, assim, com o texto, com a galera fazer. Ele não gostava que a galera mudasse, se pirasse, né? Lembra disso? Tipo, ele era bem... Ele era difícil, né? Dizem que ele era bem bravo, assim. Um metódico. Era, ele criava tudo, né? É. Ele dirigia, atuava, ele escrevia. É. Ele fazia de tudo. Fazia de tudo, é. E olha, ele roubou a Dona Florina do Kiko. Ok. Então, e aí tem um monte de história que entra em cima disso, né? Porque a gente ouviu também que, por exemplo, teve uma época que ela começou a também... Ela era a única pessoa que começava a dar pitaco e falar também coisa de direção e os outros atores não gostavam. Porque, tipo, a gente não pode, ele é o diretor, mas aí, sabe? Enfim, coisas que a gente ouviu. Olha a mulher do homem, né? Vai falar o quê? Você vai falar o quê? E... Tem um episódio desse, aliás, dessa época que atribuem, que dizem que é aquele episódio que o Kiko passa e só fala uma frase que é aquele que fala não, eu estou jogando beisebol. Ele passa toda hora e só fala essa frase que atribui nessa época de pitacos. Ela, de repente, de uma diminuição... Caramba, o Gui tá falando que o nosso produtor que é viciado em Chaves tá falando que tem um episódio que o Kiko só tem uma fala. E que é atribuir só ela também, que ela fala... Mas muita gente... Ah, eu já vi umas entrevistas da Chiquinha também falando mal dela, assim. É triste, porque eles sempre pareciam muito lidos, né? E depois que acabou, eles meio que foram brigando até pelos direitos autorais e tudo mais. Mas eu acho que eu entendo um pouquinho do Bolanhos, porque ele tinha tanto carinho que ele tinha medo de virar uma coisa... Claro, claro. Uma coisa diferente. Por exemplo, outro dia eu vi a entrevista da Tatá Verdunek com a Chiquinha, né? Elas fizeram uma live e tal. A Tatá ia fazer, você sabe, né? A Tatá ia fazer? A Tatá era a Chiquinha. A gente só conseguiu os direitos porque a Tatá ia fazer, só que ela engravidou. Ela engravidou, é. Igual a Chiquinha fez na série. É. Só conseguiu os direitos por causa dela. Porque ela é influente aqui e você fala, não, tá bom. É. Tipo, nossa, vai ter uma grande humorista fazendo e tal. Tanto que lá no Clubhouse, uma vez eu entrei na sala dela e eu falei, não sei o que fazer. Ela tava na sala fazer a Chaves. Ela ia fazer o musical de Chaves também. Ela ia ser a Chiquinha. Caramba, então foi a Tatá que foi... Junto com a produtora, ela entrou como proponente, né? Não, e ela tava super empolgada porque ela ama, né? Tipo, ela ama. Ela ama a Chiquinha. Ela ia ser muito louca. Cara, ia ser muito legal isso também. Não, acho bem que a Carol, né? A Carol, a Carol é brilhante. Brilhante no papel de Chiquinha. Cara, assim, eu amo a Tata Werneck. Eu acho o trabalho dela, assim, fenomenal. Mas, por incrível que pareça, nessa situação, eu acho que o melhor foi ter uma outra pessoa fazendo. Porque a Tata é tão grande que eu fico com um pouco de medo que as pessoas vissem a Tata. Entendeu? E quando, assim, querendo ou não, nós somos de um meio do teatro que é um meio muito específico, assim. A galera não é, tipo, igual a televisão que todo mundo sabe quem é todo mundo. Então, aquela galera vai ver, a galera consegue abstrair quem são os atores e assistir a gente. Só que tem gente que nem reconhece a gente no final, porque a gente tá caracterizado fazendo personagem e tudo mais. Inclusive, teve um cara do Embrulho pra Viagem que foi assistir com a namorada dele. É a namorada dele me dando parabéns com a minha amiga. Aí ele... Amor, quem é ele? O que é que ele... Aí ele falou, é o Chaves. Ele falou, caraca, acabei de te dar o melhor elogio aqui pra ela. Perguntei quem você era. Não te reconheci agora. Vocês não podem, tipo... Vocês têm o direito de dar peça. Mas vocês não podem, tipo, montar o grupo aí, tipo, fazer evento, assim, pelo Brasil? Não pode, né? Não, não pode. Muita gente pede, inclusive. E é engraçado, porque as pessoas não conseguem discernir isso, né? Exato. E a gente já sabe. Tem uma tristeza, né? Seu puta, eu podia estar querendo uma grana. Não, não, não. Não, sarai, vai no... Eu acho que a gente também quer manter isso, sabe? A experiência do Chaves, do Kiko, dos personagens... Eu não gosto, por exemplo, de ficar fazendo personagens sem estar... Caracterizado. Caracterizado, é, tipo... Me chamaram pra trabalhar num circo, tipo... E vieram assim, não, nós somos um circo de Campinas, nós queremos que você seja a atração do mês. Amigo, você lembra que eu mandei no grupo agora? Me chamaram pra... É o circo do tubinho, né? Perguntaram se eu não podia fazer apreciações num carrinho de churros no Rio de Janeiro. Perguntando quanto eu cobrava, quanto eu cobrava. Não, tem vários, tipo... Teve um cara que mandou assim, Oi, quanto que é pra fazer um musical aqui no bar? Aí eu não entendi, eu falei, calma, que musical, né? Porque eu já fiz vários outros também. Aí eu fui entender, ele falou, não, eu gosto muito de Chaves, queria fazer. Eu falei, ah, então isso é com a produção e tal. Tem uma pizzaria aqui em Realengo, que você pode ver aqui. Acho que as pessoas pensam às vezes também, né? Quem não assistiu uma coisa meio, tipo, animação de festa. Tipo, ah, minha filha vai fazer 14 anos, ela gosta do Chaves, você não pode fazer um negócio aí. Não, é tipo a carreta furacão, né? É. Chegar lá dançando. Eu já recebi várias vezes, ô, onde você comprou essa roupa do Chaves? Aí eu falei, tipo, não, tem o figurinista. Tipo, é um espetáculo. Já acho que a gente tem as roupas, a gente não tem roupa casa. Que te foi ler na 25, ah, essa loja aqui é legal. Não tenho. Ah, eu ia ter muito. Eu tenho o gorrinho só, não tenho a roupa. Quem ia falar o figurinista? Me arruma aí, tá? Não tenho. Mas eu queria, é, eu quero muito. Eu queria. A maioria dos espetáculos que eu fiz, eu tenho alguma coisa assim, de figurino. Você já fez vários. Deixa eu perguntar isso. Eu sei que você já fez Peter Pan. É. O Chaves foi meu 14º musical, profissional aqui em Exo Rio, São Paulo. Eu vim pra cá, eu comecei a interpretar com 10 anos de idade, só que eu morei em muitas cidades. Então, eu nasci em Florianópolis, mas eu comecei, bem novo, fui pra Fortaleza, comecei a interpretar lá. E aí, com 14, fui pra Brasília. E aí, lá em Brasília, eu conheci esse universo de teatro musical. E aí, com 17, eu vim pra São Paulo depois de passar no espetáculo da Cláudia Raia. Aí, trabalhei 3 anos com ela. Já trabalhei com muita gente, sim, no mercado. Mas os maiores, assim, foi, realmente, fui galgando uma escadinha. Não, é demais. Aí, os maiores foi Peter Pan, né? Que eu fazia o Peter Pan, o musical da Broda. Aqui, fui com o Daniel Boaventura. Lá no Rio, a gente fez com ele. O Daniel é demais. Eu vi ele no Família Adams. Ele é incrível, é. E aí, enfim, já trabalhei com muita gente. O Miguel Flabella, Mulher Isabela de Ataque de Nervos, aí Chaves, fiz um musical do Lulu Santos também, Meu Destino é Ser Estar, que foi bem legal. Caramba! Que Lulu foi assistir. É. Aí, tamo aí. E também faço outras coisas, né? Também. Tô lançando meu single. Isso é muito bom. Vocês são cantores, né? Sim. Canta com a voz do Kiko, canta com a voz do Kiko. Mas são cantores. Já fez um monte de espetáculos também. Também já fiz um monte. Já, já fiz vários espetáculos. Trabalho desde pequeno estudo de teatro desde seis, sete anos de idade. Caramba! Minha primeira peça foi no Sesc com oito anos. E aí, na adolescência, descobri que tinha o lance de cantar, atuar, dançar. E comecei a fazer. Com os oito anos, comecei a trabalhar profissionalmente em produções menores. E aí, de 2016 para 2017, comecei a vir numa sequência de grandes espetáculos. Fiz o Lemes e Rables, o Musical da Brother e o Fantasma da Ópera. E aí, eu saí do Fantasma da Ópera para fazer o Kiko do Chaves. Que demais! Cara, que demais! Que gostoso essa entrevista, né? Porque você vai relembrando do passado. E o Chaves é uma coisa que está na memória de todo mundo. Então, é assim, eu prometo para vocês nesse canal que eu vou tentar trazer o máximo de gente legal para a gente entrevistar aqui. Muito legal! Quero agradecer mais uma vez a LTW Consult, que é o nosso viabilizador do projeto. Muito obrigado, LTW Consult. Você que está de bobeira, agora a LTW Consult está disponibilizando um e-book totalmente gratuito que chama... A gente sempre fala aqui de planejador de sonhos, né? E aí, eu entrei em contato com eles para a gente falar agora sobre planejador de objetivos. Porque sonhos a gente vai correr atrás. Então, vamos planejando objetivos. Então, tem lá um e-book totalmente gratuito para vocês. Então, acessem lá, entrem lá. Quero agradecer a Super Anos 80 por causa desse cenário maravilhoso. Tem até um chavinho ali. Você tem uns desses em casa? Eu tenho. Não, meu quarto está virando assim, um playground infantil. Porque eu fiz Peter Pan e eu recebi um monte de coisa de Peter Pan. Fiz musical do Snoopy e tem um monte de coisa do Snoopy. Aí, agora fazendo Chaves, um monte de coisa do Chaves e eu vou fazer o Bob Esponja. Então, assim, meu quarto está virando um grande playground infantil. Caramba, que demais. Você vai ser o Bob Esponja? O Bob Esponja, é. Que tem um musical na broda. Cara, que legal. E eu vou conversar com a produção. Galera, continue aí ouvindo e assistindo o podcast aqui do Victor, porque quando a gente voltar eu vou falar com a Adriana para a gente sortear uns ingressos aqui. Não, por favor. Quando vocês voltarem eu faço questão de vir aqui quando eu fizer o Bob Esponja atrás e o Bob Esponja atrás. Com certeza. Cara, estou de amarela. Esponja amarela, né? Não, mas lá não é, tipo, não tem cabeção. É como se os personagens fossem pessoas, sabe? Sim, sim. Ah, que demais. Que demais. Mas, ó, então, fiquem ligadinhos. Se inscrevam aqui no Na Minha Época. É muito importante. As entrevistas estão sendo muito bem vistas aqui. Está todo mundo assistindo. Mas tem muita gente que se esquece de se inscrever no canal. Então, se inscreve aí no canal. Ativa o sininho. Posso pedir, eu sei que vocês não gostam de não estar caracterizados. Mas eu queria pedir com todo jeitinho, tal. Vocês podem fazer um pouquinho do Kiko, um pouquinho do Chaves. Já acabou a entrevista? Mamãe! Ele acabou a entrevista antes do momento certo. Pronto, acabou. Foi sem querer querendo. É que a Dona Florenda falou pra mim que eu estava muito chato hoje. eu vim aqui dar uma entrevistinha. Ah, que demais! Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Matheus Ribeiro e Diego Veloso. Então, sigam eles no Instagram, tá bom? Matheus, sem o H. Vai estar aqui na descrição. Matheus Ribeiro e Diego underline Veloso. Ao contrário, porque é Veloso com dois L's e um S só, né? Diferente. Então, sigam aí. Está na descrição. Muito obrigado, senhores e senhores. Esse foi mais um Na Minha Época. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.